O Brasil tem um candidato ao cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ao todo, são nove concorrentes. O escolhido vai substituir o atual líder da organização, Pascal Lame, que fica no cargo até 31 de agosto. O candidato brasileiro à direção-geral da Organização Mundial do Comércio é o embaixador Roberto Carvalho de Azevedo. Diplomata de carreira, Azevedo tem 55 anos e é o representante permanente do Brasil na OMC, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, no Conselho das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento e na União Internacional de Telecomunicações. Construiu carreira na área de economia e comércio internacional. Nesta quinta-feira, conversou com a imprensa sobre sua candidatura. São necessárias soluções, ao mesmo tempo ambiciosas e consensuais, que promovam a abertura do comércio mundial, a eliminação de suas principais distorções e o uso do comércio como instrumento de desenvolvimento de todos, mas em especial dos países mais pobres. Nesse difícil contexto, o governo brasileiro julgou ter um candidato que é capaz de contribuir de forma eficaz para a superação desses impasses e para a evolução do sistema. Os nove candidatos vão apresentar propostas no dia 29 de janeiro e a eleição vai ocorrer no dia 31 de maio. A OMC é uma instituição que nasceu há 18 anos para equilibrar as transações comerciais em nível mundial, principalmente quando essas negociações são feitas entre países ricos e pobres. A OMC zela para que ninguém saia prejudicado. A atuação brasileira na OMC teve destaque no caso Bombardier em 2001, quando a Embraer, empresa brasileira fabricante de aviões, e a Bombardier, empresa canadense, entraram em disputa comercial numa concorrência de venda de aviões para uma empresa americana. E também no caso mais recente, o suco de laranja, quando a OMC deu ganho de causa ao Brasil contra os Estados Unidos. Em 2008, o Brasil exportava suco de laranja para os Estados Unidos com preço inferior ao dos produtores americanos. Para defender os produtores americanos, os Estados Unidos taxaram o suco, dificultando a exportação brasileira. Segundo o especialista Ivan Machado, quem assume o cargo de diretor-geral da organização tem papel fundamental. Ter um brasileiro à frente da OMC seria um reforço nesse papel que o Brasil tem e que o Brasil provavelmente quer ampliar no sistema multilateral, defendendo princípios do multilateralismo, defendendo princípios que são importantes para manter como é a função da OMC, por exemplo, manter a previsão das trocas internacionais e manter um comércio que busque ser mais livre e cada vez menos condicionados a imprevistos e medidas que estão fora das regras acordadas multilateralmente. E aí E aí E aí